É isso aí, gente! Agora temos um Catarse da Guará no ar! Fala, galera! Eu sou o Galhavio Pinheiro e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Noite de Spoiler, esse quadrinho novo que a Guará está lançando aí pelo Catarse e vai sair esse ano. É real! Teremos um quadrinho físico, um quadrinho impresso da Guará nessa nova fase. Então vamos falar um pouquinho sobre o que é o projeto, quem participa, qual é a proposta, e vai ser um vídeo divertido, beleza? Antes de começar, se inscreve nas redes sociais todas, Facebook, Twitter, Instagram, aqui no YouTube também, ativa o sininho. Se você não conhece o meu trabalho para fora do YouTube e quer conhecer, eu sou quadrinista, sou professor, sou editor-chefe do Universo Guará, o que tem a ver esse vídeo, né? Minha casa postal está aqui do lado, junto com minhas redes sociais todas, me sigam lá. E tem um grupo do Facebook e do canal, não se esqueçam disso. Link está na descrição, a galera troca ideia lá, fala sobre quadrinhos, publica coisas, parcerias, então entrem lá e façam parte dessa comunidade aqui do Rafaverso, beleza? Então, gente, Spolernet é o seguinte, é um quadrinho que foi idealizado pelo Gabriel Arraes, que é o roteirista do projeto, e ele trouxe para Guará e a gente conversou sobre fazer esse quadrinho que se passa na Comic-Con, um quadrinho que se passa na Comic-Con, no ano em que a Comic-Con não vai acontecer física, né? Tem Comic-Con, a Comic-Con vai ser virtual, mas não tem aquela Comic-Con que a gente vai, em São Paulo, no evento, e todo mundo junto, e muvuca, e aglomeração, né? Então, muita gente vai sentir falta disso, nós artistas com certeza vamos sentir falta disso. E esse quadrinho tenta emular essa sensação, sabe? Tenta trazer para a gente essa experiência física de estar no evento. Então, a história, na verdade, tem dois protagonistas, tem um rapaz que é cosplayer, e uma menina que é quadrinista, que quer fazer quadrinhos, quer trabalhar com quadrinhos. E os dois vão para o evento, e eles se encontram, se conhecem, vivem aventuras de montão aí, porque é um quadrinho de comédia, gente. É um quadrinho que ele é aventura, mas também é um quadrinho de aventura cômica. Então, é um quadrinho que vai fazer você se divertir bastante, enquanto lê, e sente essa atmosfera, esse espírito do evento, né? Porque, além de ter a história do Leandro e a história da Mara, que são esses dois personagens principais que vão estar envolvendo aí, tem os vilões, que são fãs de um outro artista, que eu não vou entrar em detalhes aqui para não dar spoiler, da noite de spoiler. Mas o mais legal é que essa menina, ela, como eu disse, ela é quadrinista, né? Ela faz uma webcomic, e nessa webcomic tem um personagem, que é um super-herói lá, um personagem de mangá, porque é um mangá. E você pode ler o mangá dentro do quadrinho. Então, é um quadrinho-ception, sabe? Porque você pode ler o noite de spoiler, e entre as páginas do noite de spoiler tem as páginas do mangá que ela escreve. Então, temos um mangá dentro do quadrinho. O que é muito legal, gente. Então, eu estou muito animado. É o primeiro mangá que a gente vai ter na Guará. É o primeiro mangá que eu ajudo, que eu edito, que eu trabalho junto. Estou bem animado em fazer tudo isso. E a equipe desse projeto está absurda. Está muito legal. Como eu disse para vocês, o Arraes, o Gabriel Arraes, é o roteirista. O desenho é do Dan Bordes, que link para todos eles. Está aqui embaixo, link para todo mundo. Então, Gabriel Arraes, Dan Bordes no desenho. A arte final é do Mário Kau, que para quem não conhece, tem até um canal aqui, já tem a pessoa aqui no canal várias vezes também. Link na descrição. Tem as cores da Débora Santos. Também link na descrição. Muito legal. E, mais importante, tem o mangá do Kajipato. Então, a protagonista que faz o mangá, ela desenha diferente, obviamente. Então, o traço do mangá não é o traço do Dan Bordes. É o traço do Kajipato, que é um mangacá brasileiro. Então, ter alguém para fazer o mangá dentro do quadrinho, junto com o traço do quadrinho, criou uma equipe. Gente, é muito legal. Eu estou muito animado. Sério. Então, a equipe é essa. Eu estou editando o quadrinho, obviamente. Eu faço parte do processo lá, dou uns pitacos, ajudo a montar as coisas, ajudo a montar um mapa gigante da Comic Con, porque... Eu vou estar aqui na tela agora. Essa aqui é a página de grande spoiler da coisa. É um splashzão que tem um monte de personagens do quadrinho nacional. Porque a gente quis fazer uma homenagem, já que a gente está falando de Artisale, de Comic Con, dos nossos artistas. A gente quis colocar um monte de artistas nossos, com trabalhos legais, que fazem parte da cena, homenageados aqui. Então, a gente tem um monte de gente. Eu, junto com eles, montei esse mapa, coloquei as pessoas. E estou montando, de fato, um mapinha com números para que vocês depois possam brincar de onde está o Wally e encontrar os personagens de quem é quem, procurar saber quem é o artista que fez aquele personagem e conhecer o personagem do cara. Então, é uma porta de entrada para o quadrinho nacional. Se você está perdido em quadrinho nacional e quer conhecer as obras novas, quer conhecer o... Enfim, o que se faz no quadrinho nacional, quem são os personagens, quer conhecer esse universo nacional de quadrinhos, esse quadrinho vai te ajudar com isso. Porque ele vai dar esse pontapé inicial para você conhecer novas obras. Beleza? Então é isso, gente. Esse quadrinho, então, está no Catarse. Por que o Catarse? Porque, para quem não sabe, eu já falei aqui no canal algumas vezes, mas não vale lembrar, que a Guará tem um orçamento específico. A gente publica obras de formato específico, aquelas obras mensais e tal, digital. Estamos trabalhando com o orçamentozinho que a gente tem para imprimir no ano que vem. Mas o projeto do Arraio é um projeto que veio por fora, então a gente combinou com ele que como a gente não tem orçamento para fazer isso, não está no nosso cronograma inicial, a gente vai fazer diferente. Então a gente entrou em um acordo lá, que também não vale aqui entrar em detalhes, mas a gente botou uma parte, ele botou outra parte, e a parte que ele botou é a parte que vai ser o Catarse, basicamente. Entendeu? Então o Catarse não é para produção. A gente já pagou os artistas, todo mundo está sendo pago direitinho pela Guará. O Catarse é para impressão. Beleza? Então o quadrinho vai sair, está saindo, ele está quase pronto na verdade, porque a Guará cuidou da parte de produção, como é o que a gente faz. O que a gente tenta fazer na Guará, e eu acho que está conseguindo, é essa linha de montagem, é fazer uma indústriazinha de quadrinho. Então a gente faz produção, a gente de fato produz, coloca todos os artistas lá, paga todo mundo direitinho. Então o que a gente não vai fazer ainda nesse momento é a impressão, que é o que o Arras vai fazer com o Catarse. Por isso que o Catarse está sendo feito pelo Arras, e não pela Guará. A Guará está ali de suporte para esse Catarse. Então apoiem o projeto, gente. Apoiem o projeto. Ele está mais barato no Catarse do que vai ser quando sair. Então entrem lá, apoiem o projeto. Está muito maneiro. Sério, eu não sou o tipo de pessoa que curte tanto o quadrinho de comédia, e nem mangá, tanto assim. E esse quadrinho é de comédia, e é mangá, e está muito bom. Sério. Se vocês confiam na minha opinião a respeito disso, botem uma moral nesse quadrinho, que eu acho que vai ser bem legal. E a gente vai usar isso como prova de conceito. Então a Guará tem quadrinhos físicos. E agora? Como é que vai ser o quadrinho físico da Guará? O primeiro quadrinho físico da Guará? Eu acho que é um momento histórico. Vai lá, histórico para a Guará, pelo menos. Para a gente. Porque vai ser o primeiro quadrinho físico dessa nova geração, dessa nova fase da Guará. E isso é um marco, cara. É um marco importante. Assim, a gente quer fazer mais, a gente vai fazer mais. E não vão ser catarse nem todos, né? A gente está trabalhando aí. Porque, gente, uma coisa que eu também já falei aqui no canal várias vezes, editoras, elas têm... Cada projeto é um caso, entendeu? A gente tem um método específico na Guará com os originais, com os originais mensais e tal. Mas tem projetos diferentes que entram em outros formatos, em outros esquemas, né? E o Noite de Spoiler é um exemplo desse, é um projeto específico, né? O que não impede que a gente tenha outros projetos diferentes, outros formatos, porque, enfim, agora tem essa linha específica de originais, mas não está restrita a isso. A gente pode fazer outras coisas também, né? Não tem uma regrinha dizendo que agora só faz quadrinho mensal. Então, é um teste de formato também dessa alternativa, né? De um quadrinho que não é o que a gente está publicando normalmente e ver como é que é a situação do público, se a galera gosta, se a galera não gosta. É uma temática um pouco diferente. Assim, é uma aventura, mas é uma aventura de comédia. Então, enfim, gente, estou animado. Se vocês não conhecem o projeto ainda, o link está na descrição. Apoiem o projeto. Assim, não quer apoiar, não tem condição de apoiar, tudo bem, mas divulguem o projeto, né? Olhem lá, deem uma bisoiada, assistam o videozinho da galera falando sobre o projeto, olhem as páginas. Está muito bonito, gente. Realmente, eu estou bem orgulhoso dos artistas pelo que eles estão fazendo e estou animado para ver esse quadrinho na mão de vocês. Beleza? É isso, gente. Um vídeo curtinho só para anunciar oficialmente aqui em vídeo uma noite de spoiler para vocês. Então, apoiem até o... Tem pouco tempo, tá? Porque a campanha vai ser curtinha porque a gente quer que esse quadrinho saia para a Comic Con, né? A Comic Con virtual, mas assim, na época da Comic Con. Então, o catarse é bem curtinho, gente. Entrem lá, apoiem o projeto e nos vemos nesse evento épico. Beleza? É isso. Curte, comenta, compartilha, se inscreve. Com certeza que todo mundo já sabe. E no mais, aquele abraço. Valeu!